Fique em dia com a notícia, a Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia em doze, uma ótima tarde a todo mundo e a gente volta agora para trazer aí como foi o anúncio oficial dos nomes que comporão a administração de Deiró e Gustavo a partir de 2017. Bom, o prefeito fez o seguinte anúncio hoje pela manhã. Primeiro gostaríamos de agradecer imensamente a presença de vocês. Então estamos aqui para receber, vamos anunciar hoje para vocês a composição do nosso governo. É um governo que vai começar a operar a partir do dia 1º de janeiro. Então vou colocar para vocês, fazendo um briefing, fazendo um pequeno relato de cada um desses secretários que escolhemos e falando um pouquinho dessa história e colocando isso muito à disposição de cada um. Primeiro eu queria agradecer muito à imprensa, de patrocínio, os meios de comunicação que sempre estiveram juntos comigo, sempre foram meus parceiros, amigos nessa jornada enquanto deputado. E hoje de forma muito pessoal é um orgulho para mim anunciar o nome daqueles que vão de forma veemente fazer parte e vão fazer a construção desse governo que nós precisamos para patrocínio. Nossa grande expectativa de que nós possamos ter já em patrocínio essa nova gestão com a formação de uma equipe que vai nos ajudar e muito. Eu quero ressaltar que os nomes que nós vamos anunciar aqui são os nomes do primeiro escalão. Vou tecer alguns comentários daqueles que também estarão de forma ajudando e colaborando com o devido secretário que estarão aí num segundo escalão ajudando e fazendo com que nós possamos ter essa gestão num governo mais sério, mais profínio e melhor para o nosso povo. Primeiro eu gostaria também de agradecer a todos os nossos vereadores, parceiros que estiveram e que estarão conosco aí na Câmara Municipal que fará a composição da nossa Câmara a partir do dia 1º e que farão com certeza o grande papel de nos ajudar nessa legislatura aqui por patrocínio. Dito isso eu gostaria de começar dizendo algumas palavras muito importantes para anunciar para vocês. O nosso projeto é um projeto de mudança, um projeto de aproveitar pessoas que tenham vocação para nos ajudar nessa nova gestão. E queremos colocar de forma clara que tanto eu quanto o Gustavo conversamos muito, trouxemos muito nomes e tenho certeza de que os nomes que nós vamos anunciar aqui aos senhores de cada pasta, de cada momento são as pessoas que vivem, que gostam e que trabalham por patrocínio já uma vida inteira. Não vão trabalhar só a partir de 1º de janeiro de 2017, muito pelo contrário. São pessoas que têm história, são pessoas que já deram contribuição e acima de tudo são pessoas que estão dispostas a contribuir para o crescimento da nossa cidade. Mostra a vontade que nós temos de começar um governo com seriedade e acima de tudo a regra número 1 e a número 2 e a número 3 e a número 4 e a número N é um governo de transparência e de honestidade. Vamos peitar e vamos trabalhar para que possamos fazer uma gestão com seriedade nesse momento. Então, eu gostaria de começar anunciando o nome da Procuradoria. Dentro da Procuradoria, nós temos o Procurador, mas nós temos os outros advogados que farão parte dessa Procuradoria. Já em janeiro, quero fazer aqui um preâmbulo, estaremos já nos primeiros dias de janeiro encaminhando a Câmara Municipal para que nós possamos ter ali a classificação dos nossos subprocuradores, como tem no Estado, como tem na União Federal. Então, a nossa Procuradoria ficará encarregada, o doutor Anderson Aprijo, está aqui presente, uma salva de palmas. O doutor Anderson vai nos acompanhar na Procuradoria. Ao lado dele, ele vai receber o doutor Erli, o doutor Edésio, o doutor que sempre nos acompanhou aqui também e demais advogados que sempre estiveram junto conosco aqui. Nós vamos ter na Secretaria de Governo, dois chefes de muita importância, que é o Sr. Ailon Luiz e o Sr. Marcos Brasileiro. Nós vamos ter na Secretaria de Cultura, a Sra. Eliane Nunes. A Eliane dispensa comentário, é uma pessoa que tem a vocação para a cultura, fez um trabalho magnífico, ao longo dos anos e nós agradecemos e muito por essa participação. A Secretaria de Educação, sem dúvida nenhuma, nossa escolha recaiu para uma pessoa que tem um profinto trabalho dentro da educação, que sem dúvida nenhuma é o grande pilar da educação do nosso município e demonstrou ao longo desses anos todos um brilhante trabalho na superintendência. Nós fizemos um convite, sabemos que abrir mão de estar aí à frente de uma superintendência para nos ajudar nessa Secretaria de Educação é, sem dúvida nenhuma, um grande louvor para o nosso governo. Então, eu queria cumprimentar a nossa querida Priscila. Na saúde, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes gargalos do nosso governo, será enfrentado de forma veemente. Nós temos aí a grata satisfação de ter uma pessoa que, apesar da militância na saúde ter sido levada muito mais por um revés de família, mas eu tenho certeza que todos vocês sabem, foi uma escolha pautada pela pessoa que é, pela pessoa humana que é e pela vontade realmente de ajudar as pessoas. O senhor Humberto Donizete. Na desenvolvimento social, nós procuramos uma pessoa que tivesse realmente a vocação para ouvir, para atender e, acima de tudo, é uma secretaria que tem as dores daqueles mais oprimidos e mais sofridos. E nós fizemos um convite, não apenas a pessoa, mas todo um segmento, para que eles possam realmente nos ajudar e muito nesta condição de governo. Quero convidar, então, para a Secretaria de Ação Social, o pastor Isaac. Secretaria de Esportes, sem dúvida nenhuma, nós temos a grata satisfação de ter vários nomes aqui dentro. muitas pessoas que nos ajudaram e têm essa vocação. Eu tenho certeza de que essa será uma secretaria que terá três nomes muito importantes e capitaneados aqui pelo secretário e pelos seus braços direitos e esquerdos. Quero anunciar aqui, então, como secretário, o senhor Ivan Derlei da Silva Santos. Delei já escolheu aí o Mauro Henrique e o João Grandão com os seus braços direitos aí nesta secretaria. Sucesso aí para vocês. Obrigado. Secretaria de Agricultura, patrocínio é uma cidade que tem o seu PIB algo em torno de 72,25% hoje atualizado, já que eu gosto de números, né, bem firmes, dizer a vocês que nós fizemos a escolha de um secretário que tem uma pasta de já ter tido a eficiência e o trabalho de ter prestado a patrocínio um histórico e que, sem dúvida nenhuma, é um grande parceiro conhecedor, é egrégio da Carpa, da Emater e que, sem dúvida nenhuma, todos vocês têm o histórico dele como secretário de Agricultura, como homem que revolucionou a agricultura, principalmente para os nossos pequenos agricultores. Sr. Rubens Rocha. A Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, pessoa que mais me orgulha, mais qualificada para tal área, mais responsável pelo desenvolvimento e, principalmente, pela modernização do trânsito e transporte em patrocínio, sem dúvida nenhuma, conhecedor da matéria mais do que qualquer outro em patrocínio e que terá, sem dúvida nenhuma, o grande suporte da nossa gestão para enfrentar os grandes problemas da segurança que o patrocínio tem pela frente, um secretário que já passou, que é homem público, que tem um governo e que tem uma seriedade. Sr. Alcides Dornelas. E, ao seu lado, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que vai ajudar e muito nessa colocação de ser o segundo homem da pasta, aquela pessoa que tem realmente conhecimento, para quem realmente eu queria agradecer muito, que é o nosso Major Nestor. Meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, a casa nossa de patrocínio. Estamos num século em que o meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, o portal de entrada para qualquer grande investimento. Vamos ter grandes gargalos a serem superados e tivemos uma escolha feliz de ser aceitada e de um secretário que, sem dúvida nenhuma, já mostrou competência, teve muito desempenho à frente da fazenda experimental da Epamig, e é um agrônomo, por natureza, apaixonado pela terra, o Sr. Carlos Veloso. Secretaria Municipal de Obras Urbanas e Serviços, sem dúvida nenhuma, é uma escolha difícil, uma escolha pesada, é uma das secretarias que mais tem demanda nesse município. Temos um município que vocês, ao andar pelas avenidas, veem as dificuldades e a falta de planejamento. Sem dúvida alguma, esse será um secretário que terá uma missão árdua. E eu espero, dos demais secretários, o maior afinco, o maior carinho, e que possam realmente desempenhar, até pela sua dinâmica de trabalho. Um homem simples, um homem modesto, mas um homem com um conhecimento prático, que nos importa muito no momento, para resolver os problemas de obras do nosso município. O Sr. Jorge Moreira... O Daepo, nosso departamento de água e esgoto de patrocínio, sem dúvida nenhuma, é a grande autarquia que esse município tem, passou por várias mudanças, e tem um desafio enorme. Nós temos bairros em patrocínio, há exemplo do Morada Nova, um novo exemplo do Jardim Sul 1 e 2, e outros bairros nossos aqui, que a falta de água, elemento essencial para a vida, tem sido o grande problema. Quero convidar, e fiz a esta pessoa o convite para que retornasse àquela instituição, com a grande missão de resolver os problemas, e de ter o desafio de apresentar soluções. Um homem sério, de pai sério, uma família que é exemplo, e que eu espero que possa honrar muito o sobrenome, Wanderley Marra. A comunicação do nosso governo, nós vamos reagrupar dentro da nossa Secretaria de Comunicação, e fazer com que nosso governo possa falar a língua do nosso povo, possa falar realmente com as pessoas, de forma tranquila, natural, sem subterfúrgios, e acima de tudo, que as nossas secretarias de governo possam de verdade acompanhar e possam levar. É, sem dúvida nenhuma, a Secretaria que vai interagir com todas. vamos criar realmente um canal de comunicação, fale com o secretário, fale com o prefeito, com o vice, isso estará disponibilizado para que cada cidadão possa saber que esse será, sem dúvida nenhuma, um governo de transparência, um governo de ação, e um governo que tem que ter resultado. Eu tenho dito que nós vamos ser avaliados muito mais pelos erros do que pelos acertos. Então, o nosso querido Marcinho vai ocupar a Secretaria de Comunicação. Temos uma autarquia independente, que é o IPSEM, que é o Instituto de Previdência dos Nossos Servidores Municipais, já anunciando aqui a primeira medida do nosso governo. É um instituto que hoje tem dificuldades, nós sabemos dos problemas financeiros que tem, e a primeira medida nossa vai ser na redução de cargos, não de cargos, dos salários pagos, da remuneração paga ao presidente do IPSEM. O diretor-presidente receberá 7 mil, os diretores vice, que são os diretores da área sindical, dentro da organização, e da área financeira receberão 75% do diretor-presidente. Ou seja, nós vamos ter uma redução dos hoje quase 30 mil reais que é pago para dirigir aquele instituto, nós vamos estar desonerando e vamos pagar pouco mais de 15 mil. Num primeiro momento, apenas 7 mil reais para tocar hoje algo que é gastado 30 mil. E eu fiz um convite pessoal à nossa querida Neuza Ferreira, para que ela pudesse assumir. Nós temos duas secretarias que nós vamos fazer um remanejamento, isso é importante que os senhores saibam, que é a Secretaria de Desenvolvimento, nós não vamos indicar desenvolvimento de patrocínio, estará a cargo o desenvolvimento do prefeito, do vice e de todos os secretários. Ninguém melhor do que estas pessoas, de todos nós envolvidos para fazer o nosso desenvolvimento. E nós vamos aguardar ainda para a semana que vem, a escolha do secretário de Urbanismo e de Finanças. Senhores, é esse o nosso governo. Muito obrigado a todos. Queria finalizar ainda para dizer aos senhores, todos aqui presentes. Nós temos várias pessoas que estarão ocupando um cargo muito importante para nós, que estarão ocupando cargos em segundo de assessoria, de acompanhamento, de coordenação com os nossos secretários. Nós temos aqui o Luciano, que estará conosco, na área, acompanhando na Secretaria de Administração, a parte de compras também. Nós temos outros que estarão. Com este objetivo, nosso grande momento é de beneficiar e de trazer as pessoas que estiveram conosco e aqueles que defendem a nossa prefeitura. Com isso, nós vamos ter outras nomeações, que estarão aí intimamente ligadas aos nossos secretários e que depois, no decorrer das semanas e tal, esses próprios secretários poderão falar. Eu quero, em primeira mão, agradecer à imprensa, que sempre esteve ao meu lado, sempre foram grandes parceiros, e dizer a cada um de vocês que fizemos uma escolha de nomes pautados na seriedade, pessoas que têm contribuição para patrocínio e que possam, de forma muito clara, ajudar no crescimento da nossa cidade. Muito obrigado a todos e um bom dia. Meio dia e trinta, portanto, esse foi o anúncio oficial feito pelo senhor Deró Moreira Marra, prefeito eleito de patrocínio, que esteve acompanhado nesse momento do anúncio do vice-prefeito eleito Gustavo Brasileiro, Gustavo Tambelini Brasileiro, né? Anunciado, acabou então aí aquele disse-me-disse. Estes são os nomes que comporão a administração de Deró e Gustavo a partir de 1º de janeiro. A todos um abraço, boa tarde, amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia com o comentário do dia e logo na sequência com o Rádio Comunidades. Até.